Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem comigo, tudo bem, graças a Deus. A gente tá começando aqui mais um vídeo, tá? Sejam todos bem-vindos, quem não é isso, quem tá ainda se inscreva, tá? Quem tá chegando aqui de paraquedas, se inscreva, ative as notificações pra estar recebendo todos os meus vídeos, né? E compartilha e comenta, tá? O vídeo de hoje eu vou estar ensinando como que faz bananada, ou se preferir chamar, vitamina de bananada, tá bom? Então vamos aí. Hoje já é sexta-feira, já é do 3 e 12 da tarde, tá? Eu vou gravar esse vídeo já, postar já, tá bom? Então vamos aí. É a primeira coisa que vocês vão precisar da banana, a banana madura, tá bom? Isso aqui não tá tão madura não, mas é só pra ensinar pra vocês, tá bom? Eu vou gravar uma banana, o leite, qualquer leite que você preferir, o leite que vocês preferir usar, deixa eu ver o que mais. E vou ver se eu procurou outra coisa aqui. E se quiser colocar, porque é biscoito, de sal, essa rolaça aqui, ó, de água e sal, pode colocar, se não quiser pode colocar outra. Tá bom? Eu vou botar só um pouco menos, só um pouco de, 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 biscoito. Então vamos aí, né? É só pra me ensinar pra vocês como é que faz, tá? Eu faço com a mesma, que essa aqui é grande. Tá mais uma e tá bom. Um, não. Deixa, só uma tá bom. Porque aqui só tem um pouquinho de leite, não tem muito, né? Não vai dar pra duas. Ih, gente, parece que parece que parece que parece que parece ruim, meu povo. Não vai dar esse leite. Não vai dar, gente. Vai dar no silêncio, só pra testar pra vocês, viu? Não vai ensinar como é que faz. Vocês colocam a banana, o leite e colocam a bolacha, viu? Como o meu leite tá, tá muito ruim aqui, eu vou botar um leite de coco. Eu vou colocar leite de coco, viu? Porque eu não tenho mais leite. Aliás, tem, peraí, meu povo, só um minuto. Então vamos aí, gente. Eu achei um leite aqui. Um leite. Só um pouquinho pra testar mesmo. Com cuidado que vocês quiserem, gente, né? Troquei só um pouquinho. Só pra ensinar pra vocês mesmo, viu? E agora eu vou botar açúcar. O outro ingrediente é açúcar, né? O açúcar. Como tem só um pouquinho, eu vou colocar esse aqui, esse recheio aqui. Depois tem que comprar mais. Agora eu vou botar um pouquinho de coco, né? Se quiser, não é obrigado, não. Eu não tenho de blaster, mas vou testar hoje. Agora é só bater. Vou botar açúcar um pouquinho de leite, tá bom. Pronto. Acabei formando banho no chão. Peraí, gente. Agora vamos bater, né, gente? Bater só mais ou menos aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Olha gente, ficou com um, vamos botar uma barra para vocês verem, tá, pera aí, só vou botar aqui nessa taça e aí, para vocês verem, ficou muito bom, gente, ó, me delicione, olha gente, o sangue desse não, ó, foi muito bom, gente, essa vitamina com biscoito, ó, eu vou falar de novo, os ingredientes, é biscoito, o leite, o leite, né, e açúcar, tá bom, eu gosto porque é a quantidade que vocês quiserem, eu não gosto de muito doce não, eu gosto mais ou menos, tá, eu gosto porque é vocês que escolhem, o leite, não acessei muito não, a quantidade que vocês preferirem, e a bolacha, pode ser só esse pacote mesmo, tá, a quantidade de pessoas que comentaram de vocês, tá bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu gostei, deixe bastante like, pra divulgação, compartilha, comenta, o que vocês acharam dessa, desse lanche da paz, ó, o que eu estou botando, ficou muito bom, ficou do jeito que eu queria, e gostou demais, eu tava quente, porque eu esqueci de colocar o leite na geladeira, mas, o vídeo foi esse, tá, espero muito que vocês gostem, gente, espero muito, e vou deixar eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, peraí, olha, eu já abri, já abri a caixa de bombom, né, abri, ó, aliás, hoje, ó, tem montanhinha, muitos bombons, se vocês quiserem um vídeo, eu experimentando esses bombons, eu gravo, tá, vocês falem pra mim, se vocês quiserem, aí eu gravo um vídeo aí, mostrando, provando esses bombons, ok, peraí, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá, como eu já falei, quem chegou de paraquedas, aí já se inscreve, ative as notificações, comenta, compartilha, e é isso, beijão pra cada um de vocês, muito obrigada a todos vocês, a todos vocês que estão assistindo os vídeos, né, o último, o meu vídeo que deu mais imaginações aí, tá, tá quase aí, chegando as duas caras, falta um pouquinho, assim, mas faltam segundos, né, um minuto, não sei, e vai chegar, né, Deus quiser, e eu espero que isso aqui bombe também, né, até focar o título aí, ó, bem topzinho, tá, beijão pra vocês, pessoal, fui, até mais, aí, não esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na descrição, tá, tchau.